Meu muito bom dia meu amigo Pedro Viana, olha aqui, aqui é no município de Maracanau, aqui esse lado aqui é para Pacajus e Horizonte, eu já vim de lá de Pacajus e Horizonte já hoje, aqui mais aqui para o lado de Eusébio Aquiraz e aqui para Fortaleza, hoje eu estive também no centro de Fortaleza, pela manhã e agora estou em Maracanau com muita chuva para todos os lados aqui do Ediano, forte abraço para você e para todos que são inscritos no seu canal.